O Rio de Janeiro está nos chamando, Rodrigo Viga por lá, porque hoje, minha gente, o Supremo Tribunal Federal deve definir se é constitucional ou não. Restringir indicação política para participar da gestão de empresa estatal é a validade ou não de determinados trechos da lei das estatais. Se o Supremo Tribunal Federal decidir que a lei está valendo, ministros, secretários do governo federal podem ser afastados do conselho de algumas empresas. É o caso do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, do ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, não é, Viga? É isso, tem várias participações cruzadas, é ministro, mas também tem um assento no conselho de administração de várias empresas públicas. A época do governo Temer, lá em 2016, quando foi criada essa lei das estatais, foi considerado um avanço institucional na governança do país, evitar, de alguma forma, proteger, blindar, de alguma forma, o acesso de políticos ou alguém com militância política em cargos de cúpula nas empresas públicas, conselho de administração, diretoria e presidência dessas empresas. Porém, como diz a norma curta da língua, né, contudo, entretanto, todavia, veio, meu caro Colombo, o ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski, concedeu uma liminar, criando brechas e derrubando alguns desses obstáculos para indicações políticas à cúpula das empresas públicas. Inclusive, recentemente, a Petrobras, estatal brasileiro de petróleo e gás, fez modificações no seu estatuto social, com base nessa liminar, se adaptando a essa liminar, para abrir possibilidade de eventuais indicações políticas para a cúpula da companhia. Está todo mundo de olho, está valendo hoje ainda essa liminar do ministro Ricardo Lewandowski, mas a palavra final é da Corte Suprema do STF, se vai decidir se a lei aprovada no governo Temer fica de pé, ou se haverá um novo olhar, uma nova visão, com base naquilo que foi deliberado pelo agora ex-ministro do STF, Ricardo Lewandowski. Todo mundo teme a politização nas empresas públicas, porque lição dada, lição aprendida, né, Colombo? E por falar nisso, vamos falar da Petrobras um pouquinho, Viga, porque o presidente da empresa defendeu na COP28 uma substituição gradual dos combustíveis e fontes de energia fósseis. Mas o ministro da Energia da Arábia Saudita disse que o país vai rejeitar isso no texto final da COP28, não é? Confusão no ar, né? Até porque o Brasil tem justificado a provável entrada na OPEP Plus, a OPEP+, em 2024, justamente com base nesse tema, a transição energética. Tem alegado, meu caro Colombo, ouvinte, espectador e internauta da Jovem Pan, que quer entrar na COP, na OPEP+, melhor dizendo, porque vai debater, discutir e mostrar para os produtores de combustíveis fósseis que é importante atuar na sustentabilidade do planeta e na transição energética. O presidente Jean Paul Prat, que está na COP28 em Dubai, afirmou que é preciso fazer uma transição energética gradual, até porque, viu, Colombo, é bem verdade, você hoje não teria condições com as fontes renováveis, sustentáveis disponíveis, e substituir uma matriz fóssil que foi construída aí na economia global ao longo de mais de 100 anos. Agora, a Arábia Saudita já está questionando se a COP28 terminar com esse adendo, com a necessidade de uma transição energética gradual, a Arábia Saudita não vai assinar o documento. Só para fechar, viu, Colombo, quebrando sempre o protocolo, o navio Plataforma, que vai atuar na margem equatorial, lá na bacia do Potiguar, está saindo aqui do Rio de Janeiro e seguindo lá para o litoral do Rio Grande do Norte e já, já, já saem dados do IBGE sempre impactantes sobre pobreza e pobreza extrema no país, milhões e milhões de brasileiros, Colombo. É isso aí, daqui a pouquinho a gente informa na programação.